Não conheço outro Deus assim Capaz de parar o tempo e mudar a história Capaz de abrir um caminho no mar Fazer seu povo atravessar Pra cantar vitória Não conheço outro Deus assim Que faz o impossível nada assim O seu sopro movem as coisas de lugar Faz o caído levantar E o morto reviver Ele se compadece Quando vê um filho pedindo Ele não esquece De um clamor ao céu subindo Se inclina pra ver E sente as mãos e logo atende Entra com o poder De um jeito que surpreende Eu desconheço outro ser O mundo ainda está pra ver Outro maior que o Deus dos crentes Deus tremendo e forte é o nosso Deus Poderoso e grande é o nosso Deus Na batalha vence a luta sem lutar Ele faz o que ninguém pode explicar Poderoso e magnífico é o nosso Deus Unidade e justiça é o nosso Deus O mundo nunca ouviu falar Não há em nenhum outro lugar Outro maior que o nosso Deus Ele se compadece Quando vê um filho pedindo Ele não esquece Ele não esquece De um clamor ao céu subindo Se inclina pra ver E sente as mãos e logo atende Entra com o poder De um jeito que surpreende Eu desconheço outro ser O mundo ainda está pra ver Outro maior que o Deus dos crentes Deus tremendo e forte é o nosso Deus Poderoso e grande é o nosso Deus Na batalha vence a luta sem lutar Ele faz o que ninguém pode explicar Poderoso e magnífico é o nosso Deus Unidade e justiça é o nosso Deus O mundo nunca ouviu falar Não há em nenhum outro lugar Não há em nenhum outro lugar Outro maior que o nosso Deus Deus tremendo e forte é o nosso Deus Poderoso e grande é o nosso Deus Poderoso e grande é o nosso Deus Unidade e justiça é o nosso Deus Unidade e justiça é o nosso Deus Não há em nenhum outro lugar Não há em nenhum outro lugar O nosso Deus Porque, não há em nenhum outro lugar Não há em nenhum outro lugar Amém.